Música Programa Voz da Assembleia de Deus, seja muito bem-vindo A mais esse programa abençoado Programa comemorativo aos 23 anos da nossa Boas Novas Eu já quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família Você que é semeador da nossa Boas Novas e faz parte desta história Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus E no programa de hoje você vai conferir os 23 anos da nossa Boas Novas Comemoração do aniversário da Boas Novas no auditório Canaã Testemunho de semeadores da nossa Boas Novas Visita da Boas Novas no interior do estado do Amazonas E agora vamos louvar ao Senhor com o Ministério Boas Novas Que também está completando 23 anos de história E esse louvor faz parte dessa história Ele é o centro de tudo, nós vamos declarar nessa noite a Senhor Eu quero convidar você, Igreja do Senhor, Igreja de Deus Nós celebrarmos juntos ao Senhor, amém Aleluia Tu és o Deus que reina sobre as nações És luz sobre as trevas O jugo que quebra os grilhões Fomos feitos do herança E quem não confessará Reinará Reinará Em glória Reinará Brilha Para sempre reinará Brilha glória E sal dos céus Esclarece Em meu viver Traz a vida Traz a vida Traz a vida Aos corações Faz a mesma luz Em nós Permanecer Só Tu és Senhor Tu és O Deus Que reina sobre as nações És luz sobre as trevas O jugo que quebra os trilhões Fomos feitos tua herança E quem não confessará Reinará Em glória Reinará Para sempre reinará Minha glória Exalvo os céus Estandece Em meu viver Traz a vida Nessa noite, Senhor Os nossos corações Queremos Deus Traz a mesma luz em nós Remandecer Brilha a glória Reinará 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 Aleluia 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 Queremos louvar ao Senhor pela vida do Ministério de Adoração Boas Novas A nossa maestrina A nossa maestrina que é a pastora Ana Lúcia Câmara Deus abençoe vocês Como é bom saber que vocês fazem parte dessa história Os primeiros louvores Foi o Ministério que iniciou junto com a Boas Novas Como é linda a história de vocês Deus continue abençoando Continue usando vocês poderosamente em nome do Senhor Jesus E agora vamos relembrar essa história linda da nossa missionária aqui no Brasil Você vai acompanhar essa matéria agora no seu Voz da Assembleia de Deus Tudo começou no ano de 1989 Durante uma viagem do pastor Samuel Câmara ao município de Ipichuna No alto rio Juruá, no interior do estado do Amazonas Chegando lá, um irmão bem pobre se aproximou do pastor e lhe fez um pedido Pastor, será que o senhor poderia me dar uma firmadura de presente? Se eu quero firmar minha filhinha crescendo para mandar lá para os meus parentes lá no Nordeste Esse irmão tinha sido um bandido perigoso antes de se converter ao Senhor Jesus E fugindo da polícia, veio parar no interior do Amazonas Onde se casou e teve uma filhinha Naquele exato momento, Deus falou ao coração do pastor Samuel E também lhe fez um pedido Samuel, Samuel, construa uma rede de televisão Para mostrar a minha noiva, a igreja e a minha mensagem para todo o país Esse pedido sinalizava que a igreja do Senhor Jesus Já estava madura o suficiente para adquirir seu próprio canal de TV Uns anos antes, um dos pioneiros da igreja mãe, pastor João Trigueiro Foi um dos primeiros líderes a defender o uso da TV como uma ferramenta de evangelização Dez anos antes do nascimento da Boas Novas Um irmão chamado José Carlos de Oliveira Membro da igreja em Manaus e recém-chegado do Rio de Janeiro Veio morar perto da sede da Rede Brasil Norte E certa noite, este irmão teve uma visão Ele viu uma grande igreja na torre da televisão E uma multidão que tomava conta do local, glorificando a Deus Em março de 1993, este sonho tornou-se uma realidade Em 1922, Gunnar Wingri, um dos fundadores de nossa igreja Fez a seguinte oração Em 1993, esta oração foi atendida E mais que uma rádio, Deus nos deu uma rede de rádio e televisão A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por você e dar-lhe a vida eterna Momentos de dor, choro, desafios e muitos milagres Uma fé que moveu uma multidão Homens, mulheres, jovens, todos unidos em um só propósito Manter é tão desafiador quanto foi a sua aquisição Grande é a Seara Nascemos, crescemos e avançamos Mas muitos são os desafios O sonho de Deus gerado no coração de nossos líderes Precisa continuar Vidas precisam ser alcançadas O mundo precisa da boas novas E a boas novas precisa de você O Deus que é poderoso Insistiu no meu chamado Disse, filho, eu contigo serei Vencerás o faraó Quem tua vida se levantará Com quem em mim sou o que sou Sou simplesmente o teu Deus Aí, através dessa matéria, você pôde conferir o que aconteceu no início da Boas Novas Como a nossa Boas Novas surgiu Coisa maravilhosa Como é lindo nós relembrarmos dessas histórias Das lágrimas, do sofrimento, do preço pago Das vendas, das angústias Mas principalmente das vitórias que nós alcançamos Através do Senhor Jesus Na TV e na rádio Boas Novas Nossa rede de rádio e televisão Que tem feito a diferença em todo o Brasil Queremos em nome do pastor Jonatas Em nome do pastor Samuel Câmara Que é o nosso presidente da Boas Novas no Brasil Agradecer a você Você que vendeu aquela balinha Você que vendeu picolé, a banana frita Você que cooperou No início da nossa Boas Novas Em 1993 Que Deus possa recompensar Você está agora percebendo e acompanhando também Essa grande colheita Que você pôde participar dessa semeadura Há 23 anos atrás Colheita poderosa de almas, de sucesso E de prosperidade da nossa TV e rádio Boas Novas E neste momento nós vamos acompanhar um Atos, na verdade, acontecimentos inusitados Engraçados que aconteceu na nossa Boas Novas E para você conferir isso Você vai acompanhar o pastor Edson Bruno agora Que tem esse momento especial Engraçado do nosso programa Quantas lembranças maravilhosas Luz, câmera, milagre Lights, câmera, miracle Eu já li esses livros aqui várias vezes Eles me remetem ao início da Boas Novas Os primeiros sete anos que tive oportunidade de Passar aí com vocês Eu testemunhei tantas pessoas Que passaram por uma metanóia Uma transformação poderosa Porque acompanharam a mensagem Que a Boas Novas transmite E pediram também Para que eu lembrasse de uma coisa engraçada Olha, era mês de julho Aquele calorão em Manaus Lembram? O pastor Samuel Câmara Convocava todo mundo para ir marchar Pelas ruas de Manaus Estávamos lá num bairro distante Em Manaus E a Rádio Boas Novas Era encarregada para tocar as músicas Para o povo marchar Músicas de marcha Músicas animadas E de repente Lá pelo meio das músicas Surge Um solo de violino Noite feliz Natal em julho Naquele calor de Manaus Claro, quando olhei para o pastor Samuel Câmara Ele já estava olhando para mim Mas eu disse para ele Pastor Jesus nasceu Vamos celebrar Ainda bem que tudo terminou em paz E em uma noite feliz Parabéns Boas Novas Boas Novas e você 23 anos Juntos somos mais fortes Que voz maravilhosa Do pastor Edson Bruno Saudades dele Que fez parte também Dessa história Um abraço Pastor Edson O senhor faz muita falta para a rádio E TV Boas Novas Foi muito bom ter a sua participação No nosso programa especial De 23 anos da Boas Novas Aqui no Voz Da Assembleia de Deus E você sabe que estamos na semana de comemoração É exatamente do nosso aniversário De 23 anos E segunda-feira agora Se deu início a essa festa aqui no Auditório Canaã Foi uma linda celebração Foi um lindo culto realizado E dirigido pelo nosso pastor Diretor-geral da Boas Novas no Amazonas Pastor Tiago Câmara Junto com os missionários Você vai conferir agora O que aconteceu de melhor nesse culto Aqui no Voz da Assembleia de Deus Uma missionária que não dorme E enquanto estamos dormindo Ela está pregando o Evangelho de Salvação Essa é a Boas Novas Que está completando 23 anos Através da rádio e televisão Ela entra nos lares transformando vidas Levando cura Restaurando casamentos Tirando pessoas dos vícios das drogas E do álcool E no Auditório Canaã Em Manaus As comemorações iniciaram Em um culto de celebração ao Senhor Reunindo funcionários Apresentadores E todos que fazem parte Da história desta emissora O cantor Marcelo Nascimento Foi o convidado especial Para este momento Que trouxe emoção Aqueles que doam suas vidas Para que a Boas Novas de Salvação Seja transmitida Na melhor qualidade possível Pois aquele que pensou Que tudo ia dar errado Para você Perdeu mais uma vez Perdeu mais uma vez Está envergonhado Levanta a mão assim bem alto Pois a vitória é nossa Em nome de quem? Em nome de Jesus Olha, 23 anos de Boas Novas Para mim ainda parece ser um sonho Porque literalmente eu sonhei Nas duas formas com a Boas Novas Quando Deus fez o chamado Quando Deus me prometeu o ministério E eu estava no interior do estado do Amazonas E Deus disse que era Era preciso somente eu crer Que eu receberia o ministério Que Ele me daria E eu fui orar Fui aos pés do Senhor E Ele me mostrou a Boas Novas Sem eu nunca ter pisado Dentro da Boas Novas E hoje Está vivendo esse momento De 23 anos Eu já tenho 15 anos De casa de Boas Novas E eu sei que a Boas Novas É de Deus Eu sei que Deus está Dentro da Boas Novas Porque eu tenho visto Agir de Deus na Boas Novas E na vida das pessoas O culto de ações de graça Foi comandado pelo diretor E gerentes da Boas Novas E também agradecer a Deus Porque nós temos agora Fizemos através da Segrasa Isso aqui eu gostaria muito Que o pastor Chagas fizesse isso Mas ele comunicou comigo ali Isso aí são méritos da igreja Da Rede Boas Novas Mas também pastor Chagas da Segrasa Parabéns Que Deus abençoe E nós já temos o contrato queridos Para a digitalização de todos Os nossos transmissores No estado todo Do Amazonas Será que você pode aplaudir ao Senhor? O culto foi maravilhoso Em comemoração aos 23 anos Da Boas Novas Foi transmitido para todo o Brasil Todas as capitais Interligadas à Rede Boas Novas Receberam o nosso sinal daqui Celebrando a Deus Por mais um ano de vitória A Boas Novas ainda recebeu Homenagens da Câmara Municipal de Manaus Através dos missionários parlamentares Da igreja Que Deus abençoe a nossa querida Boas Novas Essa emissora Ela é do coração E ninguém pode tocar nela E ela é a menina dos olhos de Deus Deus te abençoe Deus abençoe Deus abençoe o pastor Tiago Os gerentes Os funcionários Os patrocinadores Os semeadores Os apresentadores A igreja O ministério Deus abençoe 23 anos Juntos Somos mais fortes No nome Do Senhor Jesus Parabéns Parabéns A nossa Boas Novas 23 anos Fazendo a diferença Semeando a palavra de Deus Em todo o Brasil Parabéns Pastor Tiago Fazendo lindo trabalho A frente da Boas Novas No Amazonas Aos gerentes Aos missionários E a você Semeador Você é o motivo Dessa vitória Você é o motivo Dessas conquistas aqui Durante esses 23 anos Da nossa Boas Novas No Brasil E vamos agora Acompanhar mais um Acontecimento inusitado Aqui no seu programa Voz da Assembleia de Deus Com o pastor Samuel Gaú Nós recebemos a visita Do governador Então governador Gilberto Mestrinho Ele estava se despedindo Do governo E ele veio participar De um programa Que chamava Bate Boca Todo dia Meio dia Meio dia Uma hora Mas era mais ou menos isso Ao vivo Aí não é um programa nosso Não é um programa da casa Um programa que era pago Naquele horário Já tinha bastante tempo Ele veio Então o pastor Samuel Também estava lá no estúdio Ele e o pastor Samuel O pastor Samuel Estava lá só para dar honra A quem merece honra E começou o programa Aquela alegria Aí o apresentador Disse assim Governador E como está A situação do estado O senhor está saindo O estado está deixando o governo E como estão as coisas Aí o Gilberto Mestrinho disse Minha gente Eu estou deixando O governo Completamente equilibrado Aí nisso fez assim Todo mundo O que é isso? E o governador As economias do estado Estão totalmente no azul Aí o apresentador Disse Pois é governador Então nós estamos aqui E a questão da educação Aí o governador A educação do estado Da melhor forma possível Não É incrível Tinha um gato Atrás do cenário Ninguém sabia Mas o gato só miava Quando o governador falava Aí todo mundo ficou Meu Deus o que é isso? É um gato É um gato Aí nós No estúdio ao vivo Todo mundo ficou E agora? O que a gente faz? Aí o apresentador Disse assim Vamos ao intervalo E voltamos já já Muito obrigado O patrocínio de Malhas, buzzi Use a buzzi Essa coisa toda Todo mundo sério O governador estava sério Todo mundo sério O patrocínio de O patrocínio de O patrocínio de O patrocínio de Só mexer o olho Aí o chamou Parou E chama o Zé Moreiro O Zé Moreiro O rapaz que fazia limpeza Cuidava dos estúdios Quando o Zé Moreiro Começou a entrar E o gato Aí foi um horror Abrimos uma porta Assim Meu irmão Esse gato saiu Disparado Só que ao invés De sair pela porta Do estúdio Que é logo em seguida Ele saiu na direção Do corredor Deslisando no chão Assim E deslisava Aí o governador riu Quando ele viu aquilo Então o governador riu O pastor Samuel riu Aí todo mundo Todo mundo riu Aliviado Boas novas Boas novas e você 23 anos Juntos somos mais forte Pastor Samuel Gaú Que faz parte também Dos 23 anos Da Boas Novas Literalmente Ele que Desde o início Está trabalhando E sendo missionário Aqui na Boas Novas Um abraço Pastor Samuel Gaú Deus lhe abençoe Continue prosperando Aqui nessa Nessa história Também Aqui na nossa Boas Novas Tá bom? E agora vamos acompanhar O testemunho De alguns semeadores Que mantém essa obra Que patrocina Essa obra Que são motivo Da conquista Dessa obra São testemunhos Abençoados Porque além dos semeadores Abençoar a nossa emissora Abençoar a nossa missionária Eles também são abençoados Confira agora Nesta matéria Quando nós estávamos Nesse propósito Do cofrinho Tem gente semeando Sempre procurando Algo melhor Sempre buscando Crescer Tanto materialmente Como espiritualmente E Um amigo meu Me ligou e disse Que ia ter um concurso Para as forças armadas Na aeronáutica Eu já era formado Na área que eu exerço De radiologia Então ele disse Ó, você não quer concorrer E tal Eu falei, ó Essa aí é Até Sem esperança E sem fé mesmo E ele então me escreveu E disse Ó, já te inscrevi Só vai entregar a documentação Eu disse amém Tudo bem Falei para minha esposa E ela disse Amor Deus está na frente Deus está no negócio E a gente começou A semear Depositar nossa moedinha É Diariamente E Deus foi assim Nos abençoando Quando saiu o edital Saiu a lista O meu nome veio Lá na posição E só tinha duas vagas Na minha área Aqui para Manaus E eu falei para o Senhor Eu disse Deus, eu não queria Sair daqui do estado Eu queria ficar aqui Porém, na área Porém, na área que eu exerço Tinha mais de 4 mil inscrições E eu digo Senhor, Tu és o Deus do impossível Tu és o Deus que Que governa a nação E não importa Eu não sei o que vai acontecer Senhor E eu até usei E falei assim Eu disse Deus, uma vaga é minha A outra Eu não sei para quem o Senhor vai dar Mas uma é minha Fui trabalhar E quando eu cheguei do trabalho Deu vontade de olhar o edital O que estava acontecendo Acompanhar E eu olhei E o rapaz tinha desistido Então eu Desci para a sexta posição E quando eu desci Eu falei para mim Olha e me chamaram E no outro dia Eu fui lá No quartel E a moça disse assim Ó Você tem até 4 horas da tarde Para entregar toda a sua documentação Senão você está fora Do processo seletivo Eu falei Ó 2 horas da tarde Eu entrego tudo isso para a senhora E eu saí cedo Corri atrás Fiz exame E graças a Deus Deus nos abençoou Entreguei toda a documentação Fui tudo ok Ela disse Tal dia Você vai se apresentar E você já está incorporado Seja devido à Força Aérea E eu saí muito feliz Fui no meu emprego Pedi a conta Digo Ó Tudo certo Deus abençoou aí Cheguei em casa Contei para minha mãe Contei para minha esposa E foi uma benção muito grande Hoje eu já estou com 2 anos Na Força Aérea Graças a Deus E Deus tem nos abençoado Cada dia mais E eu agradeço a Deus Pela Que a gente tem semeado No reino do Senhor Semear na Boas Novas E a gente que é um telespectador Assíduo da Boas Novas A gente vê as bênçãos Que Deus tem derramado Através do cofre Boas Novas 23 anos Juntos somos mais fortes Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe a todos vocês Que voluntariamente Que tocados pelo Espírito Santo Tocados pelo Senhor Semeia aqui na Boas Novas Seja qual for o valor É muito importante a sua semente Você coopera Na salvação Na libertação De milhares de pessoas Que são alcançadas Através Do programa E dos programas Da nossa Boas Novas Tanto da rádio Como da TV Vocês fazem parte Dessas Vidas salvas Restauradas E libertas Pelo poder de Deus Que o Senhor Possa prosperar vocês E você que está assistindo a gente agora Pode se tornar um semeador Ligando para esse número Que está aparecendo na tela Você pode se tornar um semeador Pode também Fazer parte dessa história Fazer parte deste exército É a melhor terra Na verdade De se semear É a nossa Boas Novas Porque alcança lugares Que você não pode alcançar Tá bom? Deus abençoe vocês semeadores Em nome do Senhor Jesus E como prova De que a sua semente Está sendo bem utilizada Aqui na nossa Boas Novas Vamos agora Para o interior do estado Lá na ilha do Janauari Lá naquele lugar Que muitas pessoas Não tem acesso Às vezes à tecnologia Nem a outro canal de televisão Mas a nossa Boas Novas Está lá Fazendo a diferença E você vai acompanhar Essa história agora No seu Voz da Assembleia de Deus A Boas Novas É uma incansável missionária E tem evangelizado Todo o estado do Amazonas Vamos conhecer um pouco Deste povo Que no meio da floresta amazônica A Boas Novas Tem sido uma grande companheira Assim chegamos À comunidade Janauari Fundada em 1º de agosto de 1980 Sua maior atividade comercial É o artesanato É hora de visitar a comunidade E conhecer o que eles fazem por aqui A Boas Novas Veio a este lugar Mostrar para você O primeiro batismo de jovens Nas águas do Lago do Janauari Eu, pastor Simas, te batizo em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Até aqui o Senhor nos ajudou Até aqui o Senhor nos ajudou Nós proclamamos Jesus, meu Salvador Pois até aqui o Senhor nos ajudou Viva o Senhor Jesus Aleluia A igreja do Janauari é dirigida pelo pastor Francisco Simas e a pastora Lourdes Que nos fala da importância Da Boas Novas Na comunidade Enquanto vendo os programas evangélicos Do rádio e da televisão É 24 horas no ar Hoje que não está ligado Porque nós estamos por aqui trabalhando Mas é todo dia ouvindo É uma benção Isso é uma benção para nós E para a comunidade Enquanto o povo aqui Manda seus alunos para lá Para os programas de lá da RBN Tem sido uma benção para nossas vidas Isso é muito importante para nós Até porque o sinal está chegando para nós aqui Maravilhosamente, bem O sinal está bem aqui no Janauari E nós temos assistido os programas lá Os programas chegam muito lindo aqui Na parte do Janauari E estamos gratos aqui de receber a equipe do CMA aqui Olha, o CMA veio trazer mais alegria para nós aqui no Janauari Que matéria linda Como é bom nós viajarmos ao interior do estado do Amazonas Conhecendo esse estado tão maravilhoso, tão lindo E só Boas Novas pode proporcionar isso para você Uma história realmente que vale a pena nós acompanharmos aqui Através do programa Voz da Assembleia de Deus Um abraço a todos nossos irmãos e amigos Lá na ilha do Janauari Lembrando que a nossa Boas Novas está presente Nos 62 municípios do nosso estado Um único estado que em todos os municípios tem a Boas Novas E em breve vai ser digital em todo o estado do Amazonas Chegamos no final de mais um Voz da Assembleia de Deus Um programa especial em comemoração dos 23 anos da nossa Voz Novas Eu quero agradecer pela sua audiência, pela sua companhia Muito obrigado a você que é semeador, você que é parceiro Você que sempre nos dá o prazer da sua audiência Fique na paz e até o próximo Voz da Assembleia de Deus Música 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 Música